E o próximo conteúdo da aula de hoje é um assunto bem fácil que chama television shows, que são programas de televisão, ou seja, a gente vai aprender como se diz novela, filme, jornal, programa de entrevista e assim por diante, ok? Então, de acordo com as imagens, vocês podem entender o significado, porém, vocês podem anotar em português para vocês não esquecerem, ok? Então, news, é, programas de notícias, tá bom? Jornal, sitcom, são seriados, cartoon, desenho, movie, filme, esport show, programa de esporte, sub-opera, apesar dessa palavra parecer ópera, significa novela, tá? Então, façam a anotação em português para vocês não confundirem. É, nature show, programas sobre a natureza, game show, programas de jogos, music show, programas de música, commercials, é uma palavra cognata, né? Que é comerciais, e é só. Então, essas são as palavras que a gente vai aprender sobre programas de televisão. E agora, eu vou explicar para vocês os exercícios que vocês devem fazer. Então, olha, a gente vai ler este texto, porque depois vocês têm essas perguntinhas para responder, ok? Eu vou ler as perguntas primeiro, e conforme a gente lê o texto, vocês já vão encontrando as respostas. Então, how is Daisy doing? O que Daisy está fazendo? What is Daisy going to do this evening? O que Daisy vai fazer esta noite? What is the famous actor's name? Qual é o nome do ator famoso? Do you know him? Is he a good actor? Essa pergunta é pessoal, então, você conhece esse ator famoso? Ele é um bom ator? E na letra E. Where and what time are they going to meet each other to go to the movies? Onde e que hora eles estão indo se encontrar para assistir ao filme, ok? Vamos lá, então. É um diálogo entre Lucy e Daisy. Ela diz, olá, Daisy, o que você está fazendo? Como você está? Eu estou bem, e você? Eu estou muito bem. O que você vai fazer esta noite? Eu não sei. Eu provavelmente vou assistir a minha série favorita. E aí ela pergunta, por que nós não vamos ao cinema? Eu vi um filme novo esta manhã com o Brad Pitt. Aí ela fala, ai que ótimo, eu amo o Brad Pitt. Ele é realmente maravilhoso. E aí então ela fala, vamos ao shopping às sete horas. Tchau, ok? Então não se esqueçam de responder as perguntas de acordo com o texto. Essa primeira pergunta da letra A, eu me confundi, não é o que você está fazendo, e sim como você está. Então como a Daisy está, tá bom? Ela fala lá no início do texto. E essa atividade que está com o X é porque vocês não precisam fazer. Próxima atividade, bem simples, vocês devem escrever de acordo com a imagem que tipo de programa é esse, e procurar o programa no Caça Palavras. Por exemplo, aqui olha, eu estou vendo que é programa de notícia, que é News. Então vou escrever News e procurar aqui a palavra News, ok? E o próximo exercício é pessoal, tá? Vocês vão escrever o nome do programa que você gosta e que você não gosta. Qualquer programa, não. É de acordo com o tipo de programa que está escrito aqui. Por exemplo, sitcom é um seriado. Então, qual seriado você gosta? I like. Qual seriado você não gosta? I don't like. Ah, não tem nenhum que eu não gosto. É só não colocar, tá bom? Cartoon, desenho. Movie, filme. Sub-opera, novela. E music, show. Um programa de música, tá? Então lembre-se que vocês têm que escrever o nome de um programa que você gosta e que você não gosta. Agora, lá na página 235, vocês vão fazer apenas o exercício número 2. Vocês têm aqui tipos de programa de televisão, que é News, notícia, game show, programa de jogos, esporte show, programa de esporte e commercial, comercial. Vocês vão ler a frase da letra A, B, C e D e escrever na frente qual é o tipo de programa. Por exemplo, na letra A está escrito, If the team plays, good defense, they will the game this Sunday. Então, vocês vão ver que programa é esse. A notícia é programas de jogos, programa de esporte e comercial, tá? E aí vocês podem usar o Google Tradutor ou o dicionário para ajudar com uma ou outra palavra que vocês não tenham entendido. E o último exercício que vocês vão fazer na aula de hoje é o exercício 5 da página 236. Aqui, as palavras estão embaralhadas, são programas de TV, tá? É em inglês, logicamente. Aí, por exemplo, eu vi que aqui a letra C é sub-opera, novela. Então, eu vou ver aqui, olha, na imagem, qual dessas quatro imagens é novela? E aí eu vou escrever sub-opera embaixo, tá bom? Então, a atividade são duas coisas, desembaralhar as palavras e escrever em inglês embaixo, de acordo com a imagem. E é isso, eu espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, eu estou à disposição. Até mais, bye, bye!